Salve galera do Pedal, Terence Dill, Pedal Treino Irlanda, e eu falo pra vocês que eu estou indo fazer uma montanha. Battlestown, uma cidade que tem no topo de uma montanha aqui do lado, com quatro subidas diferentes, de médio a bem inglês. Eu vou fazer as quatro, e as imagens vão ficar legais, com umas descidas um pouco radicais pra estrada, não é mountain bike, é ciclismo de estrada, e vale a pena dar uma conferida, ok? Galera, vocês não sabem a insanidade que eu fiz agora, eu saí de casa, e com três minutos de treino, eu vi um camarada de um clube que eu conheço, eu não conheço caralho, só vi a camiseta do clube, eu vi na minha frente, tipo em cem metros a minha frente, numa subida, três minutos de treino, eu peguei, eu dei um ataque, não sabia como ele estava andando, eu, não sei, cargas d'água deu na minha cabeça, vou pegar a roda dele, dei um ataque de cem metros, subindo com três minutos de treino, cheguei na roda dele, ele estava andando forte, ou seja, dei uma relaxada, mas não muito, meu coração foi lá em cima, com três minutos de treino, isso não se faz, o que que acontece? A montanha que eu falei um pouquinho antes aqui no vídeo, fica a uns 20km da minha casa, o que que eu pensei? Vou fazer os 20km, zona 2, relaxando, assim, eu boto a alta intensidade, as repetições, subindo, esse é o certo fazer, esse é o correto, mas não, três minutos, empolgadinho, já botei o coração lá em cima, pela boca, aí depois eu relaxei, estou chegando aqui, daqui a pouquinho já vai começar, mas igual, não é o certo, controla a emoção e faz o treino como foi planejado, tudo bem, não estraguei o treino, mas é só um exemplo de como você pode vir a estragar o treino, não cheguei a tanto, mas foi um exemplo, beleza? Beleza? Eu vou fazer assim, gente, como eu falei, são quatro subidas, tipo, duas bem íngremes, e duas médias, assim, e não são curtinhas não, elas levam tempo, então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer como no outro vídeo, a subida vai ser em alta velocidade, a filmagem, e a descida eu faço normal, pra vocês terem um pouquinho da emoção de downhill, beleza? Então tá, ah, e eu tenho hoje um novo acessório, que tá aqui no meu peito, então eu acho que eu vou fazer a subida, a subida com a câmera na bike e a descida com a câmera no peito, beleza? E aí 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 Então galera, eu vou começar a aprender a descida, essa descida, ela é média, não é muito stick, ou seja, ingrid. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E com certeza é chuva. Então é isso aí. Estou ficando como uma, um warming up dos intervalos. Agora, se fosse um treino de zona 2, que você precisasse ficar na zona 2 ali por algumas horas e fizesse isso, você tinha estragado com o teu treino. Tinha acabado com o teu treino. Mas como não era, então valeu. E mais uma vez, espero que tenham gostado. E aí, se inscreva no canal, se inscreva no canal, deem uma força para o canal crescer, que a gente vai ver com muita mais novidade, curiosidade, treino. E a temporada, e a temporada de competição, falei com o treino, vai rolar, um pouquinho atrasado no calendário, então conto com vocês, e tamo junto sempre. Beijão, um abraço, um abraço, um abraço e bom treino para vocês.